Olá pessoal, boa tarde para você, Shalom! Olha, nós estamos aqui em Cafarnaum, ainda estamos no norte aqui de Israel e desta feita aqui, que mar lindo, aqui no mar da Galileia e eu vou mostrar para você muita coisa que aconteceu já no dia de hoje, está bem? Claro que não dá para mostrar tudo, mas eu vou mostrar para você aqui o que nós passamos hoje, a alegria, nós andamos no barco, fizemos ali o trajeto que Jesus sempre fazia de barco no mar da Galileia nós também conhecemos aqui, bem a finco, a Cafarnaum e aqui é um lugar muito bonito e eu quero mostrar para você e eu quero que você acompanhe aqui no nosso vídeo, agora, aí tudo o que aconteceu um pouquinho, é claro, de tudo o que aconteceu no dia de hoje então fique sempre ligado, Pastor Abraham Robson Ferreira Adéfi Portugal, Adéfi Europa em Israel, norte de Israel Galileia, mar da Galileia Pai do Senhor, glória a Deus, chegamos aqui no mar da Galileia que prazer enorme, que sensação gostosa a gente conhecer de perto aquilo que a gente está acostumado a pregar e ler na Palavra agora a gente está andando dentro da Bíblia é uma sensação gostosa, ano que vem marca e vem todos aqui presentes, é a segunda vez, mas a emoção é muito grande e sinto fortemente a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio eu quero partilhar, todos nós sabemos de muitos milagres que Jesus operou aqui nessa região eu quero partilhar, é um deles, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 6 e a partir de Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida glória 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 Amém. 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 Então fique sempre ligado, Pastor Abraham Robson Ferreira, ADEF Portugal, ADEF Europa, em Israel, Norte de Israel, Galileia, Mar da Galileia.